Lanterneiro é assassinado próximo de casa em Moreno, no Grande Recife. A vítima tinha saído do presídio há um mês, onde tinha cumprido pena por assalto, segundo a Polícia Civil. Veja aí. O lanterneiro Bruno Felipe Souza Cunha, de 23 anos, foi executado neste trecho da rua Severino Laurentino, que fica na Vila Miguel Arraes, no município de Moreno. Os parentes estavam abalados e preferiram não gravar entrevista, mas contaram para a nossa equipe de reportagem que Bruno Felipe saiu de casa no início da noite para visitar a namorada. Após sair da residência dela, ele veio caminhando e parou exatamente aqui na esquina para conversar com amigos. De acordo com testemunhas, pouco tempo depois, dois homens numa moto se aproximaram. O suspeito, que estava na garupa, sacou um revólver e começou a atirar contra Bruno. Mesmo baleado, ele ainda conseguiu se levantar e correu, cerca de 20 metros, onde caiu e não resistiu aos ferimentos. A polícia recebeu a informação que Bruno tinha saído do presídio há um mês, depois de cumprir pena por assalto à mão armada e estava trabalhando com o pai numa oficina. A polícia investiga o que motivou o crime. A polícia investiga o crime.